O Pipo Pegoraro, sacou? É um artista brasileiro com três nomeações ao Grammy Latino Que faz um som absolutamente único, assim Se eu pudesse escrever de alguma forma, eu não diria que ele é nenhum desses estilos que eu vou dizer Mas pra mim ele é uma mistura entre jazz, música clássica e lo-fi, assim, basicamente O trabalho dele é, pelo menos no álbum que eu ouvi, que é o Antropocósmico Entre aspas, todo instrumental, não vou dizer 100% todo instrumental Porque tem uma faixa que ele utiliza sample de voz E tem uma risadinha ali que tá bem orgânica Então, sei lá, não sei se isso conta como instrumental ou não, mas eu diria que sim A capa dele é uma capa bem bonita, na minha opinião Essa visão do céu aí, parece do centro de uma cidade, um negócio bem urbano, com prédios e tal E esse símbolo high-tech aí no meio de três esferas, né? Essas três esferas, tem uma alusão disso no próprio disco A gente já pode entrar no disco, inclusive, e falar da faixa número um Três esferas, que é essa faixa instrumental Que é uma intro mesmo, ela é bem curtinha E basicamente são sintetizadores fazendo barulhinhos cósmicos, por assim dizer Nada muito que explodiu minha cabeça, assim, de super diferente de tudo que eu já ouvi Mas achei interessante, aí a gente cai na faixa número dois Que essa sim é diferente de tudo que eu já ouvi, explodiu minha cabeça e tudo mais Que é a faixa antropocósmica, a faixa título Que é um trabalho instrumental, bem interessante, assim A melodia principal da música parece que tá te levando numa jornada, assim, talvez Te apresentando a esse ser antropocósmico, não sei E é doido porque parece que vai ser uma versão high-tech de uma Sei lá, de um trecho de uma sinfonia, uma coisa assim, contemporânea e tudo mais Até que chega um momento que a música meio que descompassa e vira um negócio extremamente louco, assim Bem festivo, de certa forma Mas muito caótico ao mesmo tempo E realmente a percussão fica difícil de acompanhar e tudo mais Mas a partir do momento que tu ouve várias vezes o negócio começa a fazer bastante sentido E, cara, isso foi realmente diferente de tudo que eu já ouvi na vida E eu gostei muito Em seguida a gente tem Rhythm Gambit Que também tem um synth bem espacial, por assim dizer, fazendo o som Porém a percussão lembra um negócio bem latino Então tu tem esse sintetizador, assim, de teclado velho, assim, fazendo um som bem Mas a bateria é latina, assim, no sentido, sei lá, parece uma música meio porto-riquenha, eu não sei E é interessante como ele usa umas pausas, assim, na música E soa realmente meio tático, de certa forma Eu não sei, me remeteu a isso Em seguida nós temos Simpatia Universal Que em vez de ter uma melodia principal que conduz, assim, como em outras faixas Essa não, essa tu tem vários elementos acontecendo ao mesmo tempo Funcionando em harmonia, de certa forma E criando uma vibe E aí me lembrando um pouco mais Talvez do propósito do Lofi Aquele lance que a gente já falou lá no vídeo da playlist Lofi Brasil Que o Lofi é muito interessante de se ouvir Quando tu não tá ouvindo, quando tu tá trabalhando Eu não acho que as três primeiras faixas desse disco se enquadrem nisso Mas a quarta sim A quarta funciona bem ali pra tu deixar de som ambiente Não é uma coisa que te tira, assim As outras elas chamam muita atenção, assim As outras eu acho que elas pedem a tua atenção Simpatia Universal, acho que não Simpatia Universal é uma música que realmente ela te cria uma vibe mesmo Ela faz um ambiente bem interessante, assim Simpático ao universo, talvez, não sei Em seguida nós temos Vila Vento Que tem um violão super orgânico Um violão de nylon, parece Bem interessante, chama muita atenção E a bateria já tem uma influência pra mim bem early 2000s Sons pop alternativos e coisa e tal Do começo dos anos 2000, né Como eu acabei de dizer, eu vou me repetindo E pra mim ela tem uma brasilidade nessa música Talvez pelo violão, talvez por outros sons ali Que ela cria na melodia Mas eu acho interessante que ela consegue soar Ao mesmo tempo essa parada meio anos 2000 Soa meio Brasil Mas os sintetizadores cósmicos e intergalácticos Eles estão lá, tá ligado? Então é interessante como o Pipo consegue Reunir esses elementos tão diferentes Fazendo um estilo de som tão diferentão Eu não sei nem porque que o Spotify me indicou isso Deve ser porque eu fiquei ouvindo Lofar esses tempos Faixa 6, Pedra em Água Interessante também Interessante porque quando eu vejo música instrumental Eu sempre fico tentando entender o porquê do nome da música E eu acho que Pedra em Água Eu não sei a forma como rolam uns delays, uns ecos Me dá uma sensação de ondulações Como se tu realmente estivesse jogando pedras em água E ao mesmo tempo Ele cria uma vibe bem Tipo Fase de videogame Posso dizer assim Uma fase difícil de videogame antigo De Sonic, de Mario Sabe? Começa aquela música que fica um pouquinho mais tensa E tudo mais Acho que ele consegue criar um Pelo menos pra mim Ele me remeteu a uma sonoridade meio assim Em seguida nós temos uma faixa bem curiosa Pelo seu nome Que eu vou decolar aqui Que chama Tranquility Anime Estamos falando latim aqui, obviamente E esse é o nome de uma obra epistolar Da Roma Antiga E assim, eu sou formado em letras Pra quem não sabe E mesmo a galera na letras Aqui pelo menos no Brasil Não se lê muito de autores da Roma Antiga Então eu não conheço Mas assim, falando da música Eu não sei até que ponto ela me remeteria A filosofia da Roma Antiga Pra mim ela é uma música bem funk E disco, sacou? Funk americano no caso Por causa que tem muito ao ar O som Ele é festivo assim também É festivo no sentido não de folclore Mas de festa e tal Um som dançante Então achei interessante Foi uma música interessante Aí a gente cai na faixa 8 Que chama Uiraian Não sei se eu estou pronunciando corretamente Mas essa é a faixa esquisita do álbum Essa é a que usa os samples De vozes E tudo soa extremamente caótico E a faixa tem uns Sacou? Ao mesmo tempo que tem uns gritos de criança No fundo Uma coisa meio creepy Assim Com bastante reverb e tal E no final tem uma risada E... Cara Uma música interessante Uma faixa meio de transição Uma faixa curtinha A gente cai em montanha Que... É cheia de instrumentos de sopro E coisa e tal Sintetizados obviamente Mas que dão um tom bem grandioso pra música Mas pra ser honesto A faixa montanha não me remeteu Um lance meio descalado Assim Que talvez ela pudesse me remeter Porém ela tem uns sons meio agudos Assim Que também deixam uma cauda De reverto Que me deu um pouquinho De sensação de vertigem Assim Enquanto eu ouvia Talvez eu tenha entrado demais No trabalho Assim Tenha fechado os olhos E curtido demais Assim Entrado muito na vibe Mas realmente Ela me deu essa sensação Vertiginosa E... Apenas em alguns momentos Né Mas é É uma música bem interessante Também soa bem grande Assim Uma música dessas Que tem uma melodia principal Que conduz Assim Eu achei bem interessante o trabalho Pra finalizar Temos a faixa manhã Que... Né Ela é bem Interessante Porque apesar de ser a última faixa Ela soa muito como um começo Ela soa Como... Ela é uma faixa otimista Assim Ela é uma manhã agitada Eu diria Não é uma manhã Tipo sunrise Assim Na janela Da tua casa de campo Assim É tipo Manhã na correria Da cidade grande Assim Com arranha céus E tudo mais Em alguns momentos Ela soa como um despertador Pra mim De certa forma E... Cara É uma faixa que Me põe pra cima E acaba o disco Em grande estilo Assim Tem muito a ver com a capa Do disco Pra mim também Eu pensei na capa Enquanto eu ouvia O... O disco A faixa amanhã E... Cara Realmente Ela me remeteu A uma correria Assim O Pipo Pegoraro É um artista Bem difícil de se definir Bem difícil de se rotular Mas que se expressa De formas Bem interessantes Faz um som Pra quem busca Uma parada mais complexa Instrumental Tudo mais Recomendo Pra quem tem cabeça aberta Simplesmente quer ouvir Coisas bem diferentes Do normal Também recomendo Tá salvo na minha playlist Gostei bastante Gostaria muito Que esse vídeo Chegasse até ele Se vocês pudessem Me ajudar Compartilhar Marcar o cara Nas redes sociais E... Tamo junto aí Diz aí o que vocês acharam Se vocês gostam De música instrumental Se os fãs de Satriani Qual seria?